As placas vendidas no dia de hoje viajarão na segunda-feira logo às 8h30 da manhã. Elas todas irão assinadas pelo projetista com caneta permanente. Serão acompanhadas de duas fontes, serão acompanhadas de filtro de subwoofer montado e de duas placas montadas de indicador de ceifamento. Boa tarde para os senhores.